A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai de Sérgio nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje, vamos dar sequência e encerrar o tópico Desigualdade das Riquezas, contido no capítulo Lei de Igualdade, capítulo 9 do livro 3º, encerrando-o nas perguntas 811 a 813. Estamos fazendo o estudo do capítulo 9 do livro 3º, que nos fala da Lei de Igualdade. Há uma aparente discrepância entre o número do capítulo, que é o nono, e a lei, que é a oitava. Porque Kardec didaticamente dividiu em dez leis, as leis divinas, para que nós pudéssemos compreendê-las melhor. E este capítulo 9 do livro 3º, o livro 3º, começa com um prelegômeno. O primeiro capítulo, capítulo 1, é todo um questionamento de Kardec de como será estudada a Lei de Igualdade. As diversas leis, digamos assim. Então, o primeiro capítulo do livro 3º, nesta tradução, é assim. Então, vamos, temos aqui hoje, Angélica Lopes, para fazer a gravação conosco. Oi, que seja o estudo a ferramenta do nosso progresso. E temos também o jovem, Jorge. Olá, queridos ouvintes, que o Cristo ilumine nosso estudo, nosso caminhar. Vocês podem achar estranho de eu falar o jovem, é porque, realmente, o Jorge é jovem. O que eu posso fazer? Eu sou um indivíduo velho comparado com ele. E poderia ser meu neto, se as minhas filhas tivessem começado a ter filhos cedo, mais cedo. Quem tem um neto de 15 anos como eu, que já tem a minha altura, né, que já é bem grandão. Se a minha filha tivesse começado um pouco mais cedo, eu já teria netos na faixa dos 20 anos. Seria uma honra. Eu sei, mas, meu querido, você é filho, você é neto, é aquele negócio. Nós somos uma grande família, graças a Deus, unidas em torno da doutrina espírita. Angélica, a pergunta 811 e 811A são suas. Nossa. Bom, os Espíritos nos esclarecem. Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe. O que quer dizer? Que nós não somos, não estamos no mesmo patamar de desenvolvimento. Cada um possui a sua característica evolutiva e o seu momento. Então, essas características favorecem, né, essas diferentes características favorecem estágios de atuação e de utilidade. Se estivéssemos todos juntos no mesmo patamar, no mesmo, na mesma linha de raciocínio, não haveria a promoção do progresso, porque todos estaríamos fazendo exatamente a mesma coisa. Quando existe a diversidade, ela favorece uma ação criativa e, como eu posso dizer, progressiva, né, em várias áreas. E cada um atuando dentro das suas características, certo? Promovendo o progresso de todos. Jorge, pensando justamente nesse quesito, a gente percebe que, tanto o lado de quem tem mais, como esse capítulo e esse tópico fala de riqueza e pobreza, tanto quem tem mais quanto quem tem menos, tem as suas responsabilidades, tem as suas questões a se resolver e a entender que são características da situação, que vai ser abordado mais à frente também. É, existe um aspecto aí que talvez fosse bom a gente refletir. O fato de não ter recursos materiais não nos leva, obrigatoriamente, a uma situação de franco desequilíbrio. Você pode ter uma sociedade justa, onde há uma disparidade muito grande de recursos entre quem tem muito e quem tem pouco, e, no entanto, essa sociedade ser regida por leis que dão a todos os direitos necessários, em termos de educação, saúde, valores. Nós sabemos que existem, no mundo de hoje, sociedades que têm essas características. E até, inclusive, pode-se dizer que é uma questão de necessidade de sobrevivência da própria sociedade, não a igualdade, mas a equidade, ou seja, de acordo com a necessidade, cada um recebe da sociedade aquilo que lhe seja necessário. Eu acredito também que a ausência, a escassez de recursos para certas pessoas promove o desafio da inteligência, do uso da inteligência e da desenvolver criatividade, porque todos os aspectos nos levam a desenvolver alguma potencialidade nossa. Então, às vezes, a falta de recurso nos leva ao desenvolvimento da inteligência, da criatividade, da imaginação e promover alguma coisa que construa e que desenvolva o nosso progresso de uma forma geral. Ainda nesse livro, o livro dos Espíritos, quando se trata de desigualdade entre homem e mulher, se não me falha a memória, foi na nota de Kardec, uma das questões, ele fala que Deus deu mais força, questão de interpretação até também, deu mais força a um do que a outro, não que ele vá escravizá-lo, aquele que tem menos força, mas sim garantir os direitos e garantir a defesa e que o outro possa ter também condições de progresso. E é o caso de perguntar também quem é o mais forte. É, sim, exatamente. Não fisicamente, né? Não, eu quero ver, por exemplo, um homem enfrentar as dores de um parto. É. Sem dúvida. Ou a TPM, né? Não precisa muito, eu só estou falando de enfrentar uma coisa fisiológica, que são as dores de um parto. É, inerente a... Um homem não aguenta. Não aguenta, não. Tá? Porque, na verdade, isto não é facultado a nós. Em termos de resistência física, os próprios estudos populacionais provam que as mulheres são muito mais resistentes do que os homens. Tanto é que, em todas as sociedades do mundo, as mulheres são muito mais longevas do que os homens. Isso não está falando de uma ou outra sociedade, não. São sociedades do mundo inteiro, dos países menos desenvolvidos aos mais desenvolvidos. Na pergunta de 111 A, Kardec questiona a respeito de um fato que é cultural de sua época. No entanto, há homens que creem ser esse o remédio aos mais da sociedade. Que pensais a respeito? O que dizem os espíritos? Os espíritos nos dizem. São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreende que a igualdade com que sonham logo seria desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não correrás atrás de quimeras. O que significa? A divisão das riquezas entre todos vai limitar as pessoas no seu desenvolvimento. Por que vai limitar? Porque nós temos, digamos, um quilo de feijão. Se um quilo de feijão está para uma pessoa e 100 gramas está para outra, a pessoa que tem 100 gramas vai fazer o feijão dentro do grupo correspondente para alimentar 100 gramas. E o de um quilo, ele terá condições de alimentar um grupo maior. Então, se fosse pegar um quilo e 100 e dividir para todos que seriam beneficiados, as pessoas comeriam menos. Talvez não desse. E não desse, exatamente. Então, às vezes, as pessoas acham, quem está de um lado, acha que deveria ser repartido. Mas existe um propósito em se ter mais e se ter menos. Existe um propósito na lei. E isso é que favorece o nosso crescimento. O nosso crescimento está na desigualdade de valores, de recursos, justamente para que a gente dê valor aos nossos talentos, não, como é que se diz, medidos por riquezas, por dinheiros. Atualmente, inclusive, pode-se dizer que os maiores valores sociais são medidos em termos de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, aonde se mensura muito mais condições de saúde, de educação. Exato. Não é exatamente a distribuição de recursos materiais. Existem sociedades que têm... A sociedade que tem o IDH mais elevado do mundo não tem o PIB mais elevado. E a nação que tem o maior PIB do mundo não é a que tem o maior IDH, a que tem o maior nível de desigualdade social. Ou seja, não é uma questão de ter recursos. É questão, como diz a Edita aqui, combatei o egoísmo que é a vossa chaga social. E não corrais atrás de que meras. Vamos ouvir a nossa vinheta. Você está ouvindo, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. A pergunta 812 dá uma sequência às perguntas 811 e 811-A. Ela também é dividida em duas. 812 e 812-A. E aí, Kardec pergunta aos Espíritos, e eu faço a pergunta para o Jorge, se a igualdade das riquezas não é possível, sucederá o mesmo com o bem-estar? Bom, os Espíritos respondem que não. Mas o bem-estar é relativo, e todos poderiam desfrutá-lo, se entendessem convenientemente. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que lhe seja agradável, e não na execução de trabalhos pelos quais não sinta nenhum prazer. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Voltando um pouquinho, se a gente parar para pensar, nós fomos criados, segundo as nossas crenças, simples, ignorantes, de maneira igual. E justamente pelo decorrer das nossas vontades, das nossas decisões e por situações diferentes, tomamos caminhos diferentes. Isso ia acontecer também se fosse distribuído as riquezas físicas de forma igual. Logo, isso iria mudar, porque nós lidaríamos com esse dinheiro, com essas situações, de formas diferentes. E isso acontece também com as situações que são colocadas na nossa vida. Se a gente faz bom uso, se a gente emprega o nosso tempo de maneira satisfatória, de maneira útil, porque no livro dos Espíritos fala o que é o trabalho. O trabalho é tudo aquilo que você faz, a força que você emprega para algo que seja útil. Então, se nós estivéssemos buscando fazer isso e combatendo o que, na verdade, é o verdadeiro problema, que é o egoísmo e a vaidade, nós não estaremos passando por situações da qual estamos. Porque é aquilo que você falou do propósito. Tem um propósito de haver essa desigualdade, essa desigualdade de riquezas, mas só que esse propósito, muitas vezes, não são cumpridos por questões de adiantamento moral, egoísticas. Então, esses realmente são os problemas que precisamos tratar. Angélica. O bem-estar, como diz aqui a questão, ele é relativo. Porque nós podemos não ter recurso nenhum e estar bem, equilibrado, satisfeito com aquilo que se está fazendo. O ato de auxiliar uma pessoa, de estender a mão, de dar um abraço, de ouvir ou de pronunciar algumas palavras que confortem, dá muito mais prazer do que você ter uma bolsa recheada de dinheiro. Então, a gente tem que procurar aonde está o nosso prazer. E tem muitos que desviam o prazer para situações de futilidades e de riquezas, de prosperidades materiais que são, como é que se diz, não fundamentam a verdadeira felicidade, o verdadeiro bem-estar. Então, a gente tem que buscar realmente aquilo que nos faz bem. Não adianta trabalhar num emprego, desenvolver um trabalho que seja extremamente chato e desagradável só porque ele paga mais. Só para sobreviver. Isso é. E não, e para ganhar mais dinheiro, para disputar mesmo ostentação. A pessoa se faz uma coisa que gosta, que se sinta útil, mesmo ganhando menos, vai se ter um prazer muito maior. E isso é começar a podar e é reeducar o egoísmo. Até porque a gente tem que ter essa mentalidade. Para se trabalhar o egoísmo, a gente tem que primeiro reconhecê-lo e reeducá-lo. Porque ele é seu. É sentimento seu. E todos os sentimentos nossos, a gente não pode jogar fora. A gente tem que reeducar e reutilizar. Bom, a pergunta de 112A é curtinha, mas tem muito material para se refletir. Será possível que todos se entendam? O que você diz, Jorge? O que dizem os espíritos? Bom, os espíritos dizem que os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. E aqui, nesse livro ainda, a gente lembra do que é a justiça. Se não me falha a memória, justiça é você respeitar o direito do outro. É você dar condição que o outro seja pleno, seja livre para fazer as suas escolhas e garanta esse direito a ele. E aí vai começar, eu acho que uma consciência geral vai modificar quando a gente começar a pensar assim, que a gente não pode infringir aquilo que o outro tem direito. é o nosso direito termina aonde começa tudo o outro. E tem mais? Qual é a segunda parte da frase? Quanto maior o nível de consciência do indivíduo, mais ele tem noção dos seus deveres. Maravilhoso. É um fato. É. eu acho interessante nessa questão é a nós precisamos entender e compreender a nós mesmo. Então, a importância do autoconhecimento é fundamental. Porque só a partir do momento em que você começa a se conhecer, você tem condições de conhecer o outro. Se você se respeita, você tem condições de respeitar o outro. Se você se ama, você tem condições de amar o outro. Então, a importância do autoconhecimento na atual conjuntura que vivemos, nesse momento atual, é importantíssimo. Por quê? A carência de respeito, de amor está gritante. Então, aonde vai a nossa justiça? Onde está sendo aplicada a justiça? Está se exacerbando o quê? o egoísmo. Ou seja, só eu tenho necessidades. E cadê as necessidades do meu irmão? Do meu próximo? Onde que está? Aí, eu posso ler uma perguntinha que é mais adiante? Vou antecipar um estudo que nós vamos fazer bem adiante. Pergunta 894 Livros dos Espíritos para complementar para complementar o que foi exposto para os nossos irmãos aqui. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Isso aqui está no capítulo 12 que encerra o livro terceiro chamado Perflição Moral. Responde os Espíritos As que não têm que lutar são aquelas em quem o progresso está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não descustam nenhum esforço e suas ações parecem muito naturais. Para elas o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros pela posição elevada que conquistaram. Como ainda estáis longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados o vosso, o que entre vós constitui exceção, lá é a regra. Nesse sentimento do bem espontâneo em toda parte, porque são habitados somente por espíritos bons. Ali, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque, nesses mundos, quando a humanidade se houver transformada, os homens são felizes. Assim se dará na Terra quando a humanidade se houver transformada e quando compreender e praticar a caridade nossa verdadeira acepção. Por que anteciper isso daqui? Para a gente entender que estamos primeiro conhecendo a nós mesmos para depois perceber o objetivo a que nos destinamos. temos que entender que a nossa condição de espíritos ainda ligados a um planeta de provas e expiações exige que lutemos contra o orgulho e o egoísmo que ainda fazem parte da nossa condição primitiva. Quando Kardec fala a respeito de bens materiais, ele fala de um símbolo que ainda tem muita força dentro da nossa realidade, mas nós temos que reconhecer que é um símbolo, é uma forma de atingir um objetivo. Há pessoas que caem na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Eu vou fazer esse estudo aqui rapidamente e respondo aos espíritos. Sim, como já dissemos, muitas vezes a sociedade é a causa principal dessas faltas. Aliás, não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que falseia o julgamento das pessoas, em vez de sufocar suas tendências perniciosas. E aí, o estudo da pergunta 894, mostrando a que nos dirigimos, nos dá a resposta disso aqui. Nós temos que ter em mente que o nosso objetivo é criar ali. Temos que nos esforçar para vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho e descobrir em cada companhia de jornada um irmão. Papai do céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para tudo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que nos empenhemos em fazer essas conquistas a cada dia, aproveitando a dádiva do tempo que a todos nós é dada de maneira igual. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês Antônio de Pado Barbosa e Marta Batista. Olá meus irmãos meus amigos estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra no qual cabe a nós estudar o evangelho segundo espiritismo de Allan Kardec estamos aqui no seu capítulo 16 não se pode servir a Deus e a Mamon e já iniciamos o estudo das mensagens dos espíritos amigos a respeito deste tema que no fundo no fundo é a riqueza trata-se da riqueza e é uma coisa realmente difícil de nós entendermos como lidar com ela aqui enquanto estamos na nossa caminhada para dar continuidade então a esse estudo está conosco aqui como sempre a Marta Batista e na técnica o Pablo vou pedir então a Marta que retome o trabalho aqui conosco já nesta parte aqui do emprego da riqueza que é uma mensagem de Cheverry de Bordeaux 1861 vamos lá Martinha vamos lá muito bem o emprego da riqueza esse capítulo é um capítulo que a gente realmente tem que estudar com muita parcimônia Antônio porque ele trata de assuntos importantíssimos sobretudo para nós a humanidade da terra que ainda temos uma profunda dificuldade porque para que você aprenda a fazer um bom emprego da riqueza que é o tema de hoje é necessário fundamentalmente a gente vai perceber isso ao longo da mensagem que você tenha uma perspectiva totalmente espiritual essa que é a questão essa que é a nossa dificuldade porque a gente não se vê como um espírito que está vivenciando de uma forma episódica momentos de experiência no corpo terrestre a gente não se vê a gente se vê ao contrário que estamos vivendo uma vida na terra e que eventualmente voltamos a vida espiritual e isso muda tudo ah não mas que bobagem um jogo de palavras não não é um jogo de palavras muda tudo porque é aquilo que eu e Antônio gostamos demais de falar acerca do ponto de vista o ponto de vista que nós estamos determinando para nossa atual existência se esse ponto de vista for mais espiritual do que material maravilha com certeza você está indo na estrada correta e vai ter êxito evidente que não vai ser aquele êxito de nota 10 porque nós estamos no segundo degrau da escalada evolutiva mas vai ser um êxito com uma média uma nota de média mas a questão é que nós temos uma perspectiva um ponto de vista material e esse ponto de vista faz com que a gente veja nas questões materiais todas elas algo imprescindível algo definitivo que se a gente não possuir agora meu Deus como é que vai ser isso é um ponto de vista material ao passo que quando você olha as dificuldades as adversidades as vicissitudes da vida do ponto de vista espiritual ou seja do mais alto você entende que aquilo ali é um fragmento aquilo ali é algo que se passa num piscar de olhos e que não é determinante para a tua felicidade mas a gente acha que é ela é determinante para a minha felicidade olha está vendo eu não consigo eu não tenho essas coisas que a grande maioria tem e que eu gostaria de ter e aí você acha que você é infeliz que nada está dando certo e que você não consegue ter uma certa harmonia e um equilíbrio sem tudo isso esse é um engano é um grande engano e que nós vamos tentar através dessa mensagem emprego da riqueza do espírito chevere vamos tentar ver se conseguimos mudar esse nosso ponto de vista ele começa assim não podeis servir a Deus e a mamon quer dizer ele remonta ao tema do capítulo e diz assim olha não podeis não se esqueçam disso guardai bem isso vós que sois dominados pelo amor ao ouro vós que venderíeis a alma para possuir tesouros porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens e vos dar os prazeres das paixões quer dizer ele não está dizendo que isso é uma realidade ele está dizendo aqueles que veem no ouro no amor pelo ouro um domínio uma escravidão então ele está dizendo que nesse caso você sendo escravo escravizado aos bens materiais tendo amor pelo ouro você vai achar que você poderia estar acima dos homens com esse poder material e que ele só ele esse poder material vai te conferir felicidade e os prazeres das paixões então ele está dizendo ao contrário que ele nos conclama a não servirmos a Deus e a mamãe ele diz que é impossível nós sabemos que o capítulo começa dizendo isso que é impossível servir a Deus e a mamãe então não confundam com aquela ideia de que mas eu estou encarnado ou reencarnado e eu não posso usufruir não, não é isso claro que você pode usufruir e deve se é dado a você a condição de ter bens materiais de forma a ser confortável para você ter uma vida mais confortável claro que você pode usufruir a questão é você não servir a Deus e a mamãe você não estar escravizado aos bens da terra por quê? porque eles são efêmeros eles são passageiros a única coisa de definitivo são os bens espirituais os bens morais então esse sim você pode ter amor por eles então ele segue não não podeis servir a Deus e a mamãe se sentis portanto vossa alma dominada pelas cobiças da carne tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina porque Deus justo e severo vos dirá que fizeste dos bens que te confiei mordome infiel essa poderosa fonte de boas obras tua empregaste apenas para tua satisfação pessoal então é o que acontece com a gente esse é o retrato fiel da humanidade terrestre só depois que a gente entra em contato com as informações da doutrina espírita é que a gente começa a vislumbrar que existe uma possibilidade diferente mas é vislumbrar não é entender e absorver e colocar em prática é só um vislumbre então essas mensagens o evangelho segundo o espiritismo e toda a codificação esse é o objetivo da codificação é nos ensinar a mudar esse ponto de vista e a parar de só vislumbrar para começar a entender e colocar em prática então ele avisa se sentis portanto a vossa alma dominada pelas cobiças da carne ou da matéria tratai de vos libertar dessa dependência olha ele trata esse amor ao ouro é uma coisa tão doentia que nós temos porque se a gente raciocinar por que que nós vamos ficar né obcecados e dependentes de uma coisa que é temporária né você vai querer utilizar o teu casaco aquele casaco pesado de lã com uma gola de pele que você usou quando você fez uma viagem à Europa você vai querer usá-lo o tempo todo o ano inteiro não não pode usar o ano inteiro porque você tem a primavera que é mais fresquinho depois você tem o inverno tudo bem aí você usa mas e quando chegar o verão como é que você vai fazer você não vai poder usar esse casaco pesado então é o que ele diz não fique dependente de algo que é efêmero que é passageiro que não tem uma realidade até porque a gente a partir desse capítulo descobriu que só é nosso só é propriedade nossa aquilo que nós podemos levar para o mundo espiritual e nada do que é material a gente pode levar então não tem realidade não é uma realidade então por que vamos ficar dependentes quem conhece o problema das drogas né e até mesmo as drogas consideradas lícitas como o cigarro por exemplo a pessoa diz ah mas eu tenho mau prazer quando eu fumo é uma delícia é uma coisa maravilhosa quanto tempo leva aquele prazer a efemeridade daquele prazer já demonstra que aquilo ali não é real e depois ainda vem a reboque milhares de doenças né doenças terríveis que o teu corpo vai adquirindo por causa daquela dependência por causa daquele vício então quando ele trata essa questão com o termo dependência ele já está dizendo olha gente boa coisa não há de virar dessa dependência a gente já está vendo então ele diz se livra disso abandona tratai de vos libertar disso aí muito bem e ele diz essa poderosa fonte de obras de boas obras tu a empregaste apenas para tua satisfação pessoal o que ele está falando a riqueza é uma fonte de boas obras porque com a riqueza quem está na prova da riqueza e entende tem um ponto de vista mais elevado ou seja mais espiritual mais moral ele sabe que aquela riqueza pode sim te dar algum conforto não resta dúvida mas ela acima de tudo vem para que você diminua o sofrimento na humanidade terrestre da humanidade terrestre e que você então possa melhorar as condições da sociedade em que nós vivemos então é pra isso que a riqueza existe agora você pode ter uma boa casa porque você tem bastante dinheiro pode claro você pode ter um certo conforto e até mesmo de vez em quando viajar claro mas nunca se esquecendo que o objetivo maior essa é a inversão do ponto de vista a gente quer se divertir o tempo todo curtir o tempo todo e o que sobra o que sobra se sobrar a gente ainda diz assim se sobrar a gente ajuda o próximo não é nada disso o dinheiro veio para ajudar o próximo para nós libertarmos a sociedade humana do sofrimento terrível da injustiça da desigualdade e produzir uma sociedade mais justa com trabalho então que a gente lembre disso é fácil boas obras as riquezas são fonte de boas obras não é difícil de lembrar qual é então a melhor utilização que se pode dar a fortuna procurar a solução desse problema nestas palavras olha aqui é um ponto importantíssimo que ele toca amai-vos uns aos outros nela está o segredo do bom emprego das riquezas aquele que está decidido a prática do amor ao próximo já tem sua linha de conduta inteiramente traçada por quanto é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada mas a caridade plena de amor que procura o infeliz e o socorre sem humilhá-lo rico dado o teu supérfluo faz ainda mais dá um pouco do que te é necessário porque ainda sentes necessidade do supérfluo mas dá com sabedoria então o que que ele coloca que essa é a verdadeira e grande utilização que Deus conferiu as riquezas e que nós possamos aprender com esses ensinamentos e começarmos a iniciar uma mudança radical embora lenta mas ela tem que ser radical de ponto de vista então ao invés de você pegar o teu dinheiro e do que sobrar de todos os supérfluos que você utiliza para você até você ficar sufocado de tanto supérfluo aí o que sobrar você vai distribuir não é ao contrário é para você pegar essa riqueza e começar a distribuí-la com a caridade mas não uma caridade como ele diz aqui fria e egoísta que é o que a gente vê graçar no planeta né caridade fria e egoísta pessoas que até ajudam aos seus familiares mas humilha né é dar de uma forma cobrando atitudes cobrando posturas emocionais enfim não não dessa forma fria e egoísta é para você dar de uma forma amorosa e dar como ele diz aqui mesmo sabendo que é você poderia dar muito fazer muita caridade eles ainda colocam aqui um ponto de piedade né um toque de piedade e diz sabendo que vocês não conseguem viver sem o supérfluo mas dá ao menos do teu supérfluo com amor porque aí já é um passo que você está dando até que vai chegar um momento se você começar a se treinar que você vai passar a dar daquilo que realmente até te faz falta e fica bem claro aqui no finalzinho né desse parágrafo que ele nos dá a entender que nós podemos dar até mesmo quando a gente diz que está dando do supérfluo na verdade você está dando daquilo que você tem demais daquilo que é teu e tem muito então que a gente comece a refletir sobre isso e ele segue não rejeites aquele que se lamenta com medo de que possa ser enganado ora então que você para fazer a caridade não pode ficar com desconfiança e é o que acontece com a gente a gente vê uma pessoa que se aproxima pedindo alguma coisa e a gente diz começa a fazer um julgamento da pessoa né esse julgamento é digamos assim é o preâmbulo para que você chegue a uma conclusão que você quer chegar para não fazer a caridade que é ah mas eu será que realmente ele está precisando você começa ah não sei esse cara eu acho que está enganando eu acho que ele podia eu acho que ele tem saúde eu acho que ele está aí né de coisa de onda vindo me pedir dinheiro quando ele na verdade poderia estar trabalhando e não eu não sei não e você vai amadurecendo a ideia até que no final você chega a conclusão não eu não vou dar nada para essa pessoa porque essa pessoa quer me enganar é isso que você queria você queria chegar nesse ponto e aí o que que acontece ele diz não seja desconfiado ajude até tem uma citação de um espírito deixa eu ver se eu localizo aqui que ele fala né é alivia primeiro em seguida informa-te e vê se o trabalho os conselhos a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola quer dizer é interessante ele não coloca em momento nenhum a possibilidade de você não fazer nenhuma caridade ele diz assim você pode fazer todas as caridades mas alivia primeiro quer dizer não tem nada que desconfiar da pessoa até porque se aquela pessoa estiver te enganando quem vai se resolver com Deus é ela não é você é ela que vai ter que se resolver posteriormente então que a gente pense sempre lembre dessa frase alivia primeiro não precisa nem seguir alivia primeiro então em princípio né você está vendo que a pessoa está necessitada e cruzou o teu caminho porque veja bem todos os que cruzam o nosso caminho não vem por um acaso então essa é uma dica também né puxa vida chegou pra mim então é Deus me pedindo para que eu dê o testemunho qual o testemunho que eu vou dar de egoísmo de desconfiança ou o testemunho do amor ao próximo do amai-vos uns aos outros da caridade né então é bom a gente ir fechando com pequenas pequenas expressões para que a gente lembre na hora H a gente se lembre né então alivia primeiro e ele diz é com medo de que possa ser enganado mas vai à origem do mal e auxilia primeiro muito bem depois informa-te e vê se o trabalho os conselhos a afeição mesmo não serão mais eficazes do que a tua esmola quer dizer você tem N coisas para oferecer essa pessoa e às vezes a gente quer entregar logo uma nota um dinheiro e se vê livre né ah e a gente usa o sinal como desculpa o sinal vai abrir mas a gente já está preocupado com o sinal e o sinal acabou de ficar vermelho e quando você está com desejo de ajudar com certeza Deus vai te conceder um tempo para que você faça aquilo que será necessário para auxiliar aquela pessoa até porque não é nem tanto pelo que você vai oferecer aquela pessoa e sim pelo fato de oferecer para que ela volte a acreditar na humanidade para que ela diga assim não peraí vale a pena acreditar o mundo tem jeito porque quem está naquela situação de privação absoluta né numa prova como essa dificílima evidente que ele tem horas que ele se questiona acho que não vale a pena não sabe acho que a humanidade não tem jeito são egoístas são desumanos mas se você tem uma atitude mesmo até que não dê tempo pelo sinal mas o gesto né aquele ímpeto aquelas vibrações foram de amor com certeza a pessoa vai sair com uma boa impressão achando a partir daquele momento que tem jeito sim e ele segue espalha a tua volta com a abastança o amor de Deus o amor do trabalho o amor do próximo coloca tuas riquezas sobre uma base que não te faltará jamais e que te trará grandes interesses as boas obras a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro difunde ao teu redor os tesouros da instrução distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão esteveri mensagem chegada em bordô 1861 então companheiros com certeza nós temos como mudar esse ponto de vista só depende de nós estudarmos recorrentemente e lembrarmos dessas pequenas expressões que eles nos deixam né como dicas para que a gente consiga fazer essa transformação e como ele diz aqui se nós dermos distribuirmos querermos distribuir os tesouros do amor da instrução do conhecimento é eles vão frutificar e até mesmo aquele sinal de segundos que nós temos né o sinal vermelho que é quando eles aparecem para nós de um modo geral aqueles segundos vão se transformar em minutos porque Deus assim concederá para que você como está num gesto né de desejo de fazer o bem ao próximo ele vai te ajudar sem dúvida e aquele que ali está estará sendo um instrumento para a tua grande melhoria como ele diz aqui para que você faça as boas obras não é isso Antônio? é esse é um vamos dizer assim é uma dificuldade que todos temos né porque nós nesse ambiente aqui terreno em que estamos sei lá quantos milhares de anos aqui encarnando desencarnando e convivendo com tudo isso é lógico que nós vamos ficar muito apegados arraigados às riquezas né ao conforto é muito difícil como você falou logo no começo a gente inverter a situação a gente olhar por um outro ponto de vista de um outro ângulo de uma outra posição e colocar as riquezas os tesouros do reino dos céus à frente de tudo muito bem mas o Pablo está dizendo que o nosso tempo o nosso tempo voou voa o tempo impressionante mas estamos aí gente reflitam pensem bem nessas palavras e vamos dar continuidade no próximo programa se Deus quiser estaremos aqui para voltar a esse estudo por hora ficamos por aqui muita paz a todos muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma da inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa luz na penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora do teu amor do teu amor A CIDADE NO BRASIL